Yeah, CJ, guarda o papo de acusa, refuelo, tamo aqui Go, go, yeah, yeah Mickey e Benguela, como é que vai isso? Só pa de letras vim com o Marcos e CJ Só mandei três rengues, pensas que é feitiço Vejo rapes todos odrabados porque o produto é mais fácil que postiço Mas o que é isso? Se lidem com ratas, olha como o queijo tá solto por todo o vosso percepício Sugeram o meu nome até podem, mas o que não conseguem limpar nem com desperdício Que eu colo nisso Rappes armados e apolo piso Em cidades coadidas não importa o piso Primeiro ao vigésimo andar é o piso Não me venhas com cara trancada Levas bofatada e marrote de pós liço Sola vermelha a cor do meu piso Porque sangue desse rap em ele eu coloquei Todas as damas na via tu estás armado em gay Mas eu não sei o que te faz pensar que és rei Marlé e CJ vem pra não olhar nestes gays Ramamos no mesmo mar, mas acho que não estamos no mesmo barco Desde 2017 que eu venho a dizer que 2018 tá trancado Vocês fazem nada no game Do tipo sujeito sempre indicado E quando perguntam pelo melhor da banda Marlé é o sujeito sempre indicado Mano, eu tô no ponto mas não é no final Porque tem sempre continuação E entre as mães eu sou se é o killer Porque só vou vos matar com o sinal Vê, vosso sofrimento tem reticência Marlé é bom e etc Trabalho multiplica então se somos raras Interrogan quem são esses rappers Marro bruxo com as suas vassouras E até o demônio ouço arrepio Me mandam pães mas estou a cagar Transformando a tua produtora em um bacio J Será que não entendes que as rapas não são melhor que as minhas backs? Tendente a ré vai ficar verde Especial que os seus look mais são os tracks Um se apoio não é a coisa tentando chupar a nossa dick Então avisa que ante nós e eles nunca verão Não vejo competição os que dizem ser kings perderam noção Tu podes dizer que não mas as lines roubaram a tua atenção Caçulho tenta compreender que a Milton Bici mata o teu grupo e vocês Tu estás debaixo dos meus pés Tempo tá caro no poço tem Cartier Respeito ao papá, vem pra cá Faça papel de bom menino Não falem de pop, né? Se juntem todos os rapas que eu os ensino Secundário ou primário diferente deles é universitário Esses rapas já não sobem porque o produtor não passa de um otário Queres ter base na net então faça contrato com o puto Robino Azevedo Quando canto beco esquina os niggas fazem filhas d'almas dizem cruz credo Chamem bombeiros, gênerais, empregados e bosses que eu os mato com o dedo E o que tentou fazer-me em frente tá desesperado borrando as calças de medo Se pensas que já viste tudo tu estás enganado na beca e tem o badson Vejo muitos rapas por seu moço ou bolas pretas ou MC de Killzone Se estás preocupado em bater em Benguela eu vou por um hit no key song Dizeste que matas auxídeos no feat então me diga atentas tem key song Reclamas que eu choro nos beats que eres algo duro portanto tá aqui o som Depois de postar essa cena tu vai baixar e vai dizer que não tá bom Meu bro, teu relógio da fama tá sempre parado Aqui tua bateria tá ficando low chefe de estado tipo J.Lo Meu novo hobby brinca com hoes Eu também sou moleira tipo teus bros Vesta pesada parte balança se o som tá bom como é que não dança E ela me cola noite e dia Tá pensando que key? E avança Repensam se preocupam tanto comigo enquanto eu relaxo na sítio com a milícia E só não liga o meu modo de um chacina porque niggas vão querer chamar a polícia Atrofia o beat com Newton na boca da bitch tipo baton Vocês são a shit mas na satão Bitch Pou 2018 Dia 25 De Julho Yeah Baxa Oh 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 Shade 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 Nigo 3 3 Game 3 2 2 2 2 3 3 3